olá pessoal tudo bem com vocês gente peço desculpa não ter ter ficado sem vídeo no canal ontem né no canal vida na roça família cordeiro é a gente teve alguns entrevistos aqui gente nesses últimos dias na verdade não foi ontem que a gente ficou sem vídeo foi antes de ver o vídeo de ontem é da que a gente perdeu a nossa angolinha fêmea né a gente teve alguns imprevistos aqui gente no nosso sítio mas são coisas que acontece gente no dia a dia de quem mora na roça e a gente atualiza aqui para vocês gente para vocês é ficar em ciente do que acontece do que está acontecendo porque um exemplo se a gente perde uma ave ou se uma ave da gente some que foi o caso do pavão a gente perdeu a pavo a pavo ela está enterrada aqui né a pavo está enterrada ali gente tá vendo então a gente perdeu nossa pavo e a nossa obrigação aqui como a gente posta tudo no canal as nossas aves faz parte do canal a nossa vida aqui faz parte do canal gente entende então a gente vai vamos aproveitar vou mostrar os leitões ali a gente vai conversando com vocês só um esclarecimento para muitos aqui que tem falado coisas que não sabem né ó nossas ovelhinhas estão ali bastante gente pergunta das nossas ovelhinhas né que não vê as ovelhas nossas ovelhas estão aparecendo quase todos os vídeos aí sempre a gente não tem como todos os vídeos a gente mostrar todas as aves todas as criações mas a gente procura sempre estar atualizando para vocês a gente só não vai mostrar mais é que se a gente perder uma ave ou um animalzinho né vai ventar bastante aqui então a gente fica triste com alguns comentários do pessoal aí que não entende muitas das vezes a nossa vida tem gente que tá falando aqui no canal lá no se tiver cidade com Gilson Cordeiro a gente tá fazendo esse desabafo aqui mas teria que ser lá no canal se tiver cidade com Gilson Cordeiro porque tem gente tá falando que a gente trouxe nossas criações aqui para o sítio e largou nossas criações aqui no sítio que a gente não para aqui no sítio que a gente não está parando aqui no sítio que a gente abandonou nossas águas que a gente fez de conta que mudou para o sítio não mudou nada né mas não gente ou a minha morada é aqui no sítio gente a minha vida é aqui no sítio para quem acompanha o meu canal aqui para quem tá ligado nos vídeos sabe que eu estou sempre aqui no sítio tem vídeos gente que a gente faz muitos vídeos lá na vila um exemplo assim quando eu saí a última vez tem gente tá falando assim que eu não posso sair do sítio não eu não posso sair eu tenho que ficar no sítio eu tenho que ficar atendendo as aves eu tenho que ficar atendendo as criações eu tenho que estar de olhar eu deixo abandonado meus bichos eu não cuido por isso que está sumindo por isso que está morrendo gente eu posso estar olhando foi o caso da nossa angolinha eu posso estar com o olho em cima da ave mas se a ave é via falecer a vir morrer não tem o que fazer gente porque é é uma natureza da vida faz parte da vida tudo tudo que tem fôlego ela pode morrer de repente foi o caso da nossa angola morreu muito de repente sim aos meus olhos gente eu estava lá cozinhando feijão lá colocando feijão para cozinhar quando eu vi a angolinha simplesmente caiu bateu as asas e morreu gente eu fiquei bem triste com isso é o vídeo da angolinha ainda não está no canal no momento que eu estou gravando esse vídeo tenho certeza que vai ter muita gente falando as coisas mesma coisa que falaram da pavor porque a gente não deveria ter saído do sítio por isso que a nossa pavor morreu gente se eu estando aqui no sítio ou não estando se o bicho tiver de morrer vai morrer da mesma forma entende então a nossa pavor morreu aqui embaixo do chiqueiro certo eu vou mostrar aqui os leitões os leitões porco para vocês aproveitando esse vídeo né mostrar como eles estão aqui tá um pouco sujo que não foi limpado hoje eu nem vou mostrar porque o pessoal vai vai falar que a gente tem que limpar o chiqueiro e tal olha lá os leitões olha os leitõezinhos aí ó tão bonitos tão bem gordinhos leitãozinho tão bem tratado e tem gente falando assim até até é engraçado aqui outro outro porquinho aqui ó aqui ele tá numa baia maior a gente castrou eles e a gente acha que tá engraçado alguns comentários assim que é um ditado popular eu entendo né que o olho do dono que engorda o porco a mas você não pode sair porque é o olho do dono que engorda a criação eu tenho que ficar aqui atender gente em quase dois meses que eu estou aqui no sítio sozinho sem a família já vai não sei bem mais que vai já vai para dois meses que eu fui para a cidade levei a família deixei eles na cidade gente eles não estão na vila eles não estão na vila eles estão lá na cidade lá em curitiba porque minha esposa estava fazendo o tratamento dentário ainda hoje a clínica me mandou uma mensagem aqui para confirmar mais uma consulta da minha esposa para amanhã certo então não acabou por completo ela tem mais ela tá com quatro cisa para fazer extração ela extraiu dois ainda tem mais dois certo mostramos ali os leitões mostramos os porcos eles estão bonitinhos estão gordinhos depois que eu fechei eles eles engordaram bastante bastante mesmo desenvolveram muito a gente tá tratando deles fechadinho para engordar eles certo e e eu acho engraçado a pessoa falar assim que eu não devo sair do sítio que eu tenho que ficar aqui atendendo nossas áreas mas voltando no assunto que eu tinha acabado de falar em dois meses praticamente que eu estou aqui acho que no sítio sozinho eu saí duas vezes gente duas vezes e eu saí uma vez para ir na reunião lá com o técnico da imater o vanderlei que era uma reunião lá com o pessoal e e o rapaz da da par esqueci o nome dele agora paulo da da par e agora a última que eu fui na reunião lá com o pessoal do incra que era do da comunidade quilombola e eu aproveitando a saída na verdade eu deixei para ir lá para comprar milho e participar da reunião certo então eu fui busquei era para trazer 6 6 6 mais 16 saco de milho certo porém gente lá no armazém não tinha 6 saco de milho só tinha 3 que que eu fiz eu trouxe esses 3 certo os 3 sacos de milho que eu trouxe da última vez que fui lá na vila já acabaram só tem agora meio saco um um quase um saco não tem nem um saco de milho de 50 kg que que eu vou ter que fazer gente tá ficar aqui e olhando os porquinhos né ficar ali o dia inteiro olhando eles olhando as aves né com o olho em cima das aves porque é o olho do dono que engorda o porco né o olho do dono que engorda o boi olho do o dono que engorda o gado como diz o ditado as galinhas é o olho do dono que vai engordar né eu não preciso dar milho mais para elas né é só eu pegar e deixar é ela sem o milho e ficar olhando elas porque daí eu não preciso sair do sítio para ir buscar o milho né porque aí vai ser até bom eu não preciso mais ir buscar o milho fico olhando as aves as aves as aves vão vão tá engordando os porquinhos vão tá engordando e o bom quando vou ter que gastar dinheiro para comprar o milho né é gente me desculpa aí eu sei que tem muita gente que gosta da gente tem muita gente também quero pedir desculpa para aqueles que comentam na inocência né que estão fazendo um comentário que esse 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 desabafo que eu tô fazendo aqui gente não é para as pessoas que são seguidores nossos na verdade porque os seguidores que gostam mesmo do nosso conteúdo nossos vídeos eles não criticam a gente dessa tal maneira falando que a gente não cuida das nossas aves falando que a gente está deixando morrer os bichos que a gente está é simplesmente abandonando tudo que largou todos os bichos que morrer e está morrendo tudo falando que a gente está deixando o lagarto começa as aves né que está deixando o lagarto é gente lagarto não come galinha lagarto não come galinha gente é os lagartos aqui eles têm muita fruta para esse alimentar tem muita fruta então lagarto aqui a gente não está tendo problema nenhum para mim não tem nenhum problema olha só eu vou mostrar aqui para vocês eu nem ia mostrar que eu estou novamente preparando para sair do sítio aqui mais uma vez eu vou aproveitar vou levar a estrela novamente porque ela não garrocria né e a gente vai levar ela novamente lá embaixo com o garanhão estamos com o segredo ali e eu vou aproveitar levar a estrela vou buscar milho eu vou ir até a cidade desta vez até a cidade mais próxima cidade não é vila vou até barra do turvo certo até lá barra do turvo porque eu tenho que fazer o pedido de transferências pedido de transferências das minhas crianças entende eu ainda não fiz eu ainda não fui na cidade eu não tenho saído tanto aqui do sítio gente eu saí duas vezes só a gente está cuidando de nossas aves a gente está cuidando das nossas criações e outra gente eu vim aqui para o sítio justamente para nossas aves para nossos animais para nossos bichos ter mais espaço porque lá onde eu criava lá no quintal lá na na cidade era muito apertado muito apertado e eu tenho certeza vocês gente se eu tivesse várias baias aqui para tratar das nossas criações fechado diariamente todo dia sem soltar eles ia ter muitas críticas que a gente com tanto de terra desse tanto de terra e manter as aves presas aqui a gente não não tá com intenção que de criar para vender para ganhar dinheiro para ter lucro com nossas áreas a nossa intenção aqui é justamente teus animais para dar vida ao sítio eu não estou pensando em lucro não estou pensando em obter resultado nenhum com a criação de aves aqui gente a única questão que é porque eu gosto mesmo das criações dos bichos entende então muitas vezes a gente fica triste por as pessoas falarem criticar tanta gente que a gente não está cuidando porque o que é o mais fácil aqui gente é cuidar das nossas aves se vocês tivessem idéia o tanto que a gente gasta aqui com o tanto que a gente gasta aqui com o alimento com ração com milho para nossas aves gente vocês não falam não falavam isso vocês não diriam isso porque a ração hoje está muito caro muito caro milho muito caro milho dá mais de 100 reais o saco eu trouxe três saco deu o que para semana gente entende quando eu saio eu não demoro para voltar gente eu normalmente eu vou num dia e já volto no outro dia no dia seguinte porque é muito longe para ir e voltar no mesmo dia vai judiar tanto do animal quando não tinha ninguém aqui no sítio eu ia e voltava no mesmo dia sempre que eu sair eu saía e voltava ao mesmo dia certo hoje a gente tem aqui graças a deus eu consegui um menino aqui para ajudar a gente com cuidado hoje eu estou saindo e ele vai ficar e vai atender nossas aves mas eu não fico mais do que um dia dois dias no máximo última vez que eu fui que eu fiquei dois dias fora para vocês aí talvez eu ainda falei nos vídeos mas sim talvez vocês vão vai demorar cair esses vídeos vai demorar porque eu fiz vários vídeos eu sempre estou falando faço vários vídeos durante o dia para aproveitar o tempo que eu estou fora certo e esses vídeos que eu faço eu vou programando eles e aí dá o tempo para gente trabalhar gente porque daí tem vários vídeos aqui no canal programado para você estar acompanhando certo lá para baixo na vila quando a gente foi eu fiz vários vídeos muitos vídeos lá e programei eles né certo quando eu saí deixei os vídeos programados porque lá na vila não tem como postar os vídeos certo não tem internet lá eu não fico muito tempo fora gente a minha família não está ali na vila a minha família não está aqui eles estão lá na cidade eles ainda não vieram gente porque porque as aulas deles ainda não terminou a minha esposa está tendo de buscar as atividades na escola está tendo entregar as atividades na escola por isso que as minhas crianças minha família ainda não veio para o sítio certo então a gente pessoal peço desculpa ou desabafa essa 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 expressão essa maneira de onde eu estar falando tem muita gente faz assim ah mas tem que saber lidar com o público tem que saber que vai ter críticas coisa e tal mas tem uma hora a gente que a gente acaba acaba perdendo um pouco da paciência sabe porque tem muita gente que não entende está aqui só para criticar a gente tem gente que está aqui só para criticar e falar o mal né a que é isso mesmo vai perder tudo que isso que aquilo vai perder todas as aves vai perder desse jeito tudo mata aberto e coisa e tal tem que prender tem que fechar porque vai perder tudo entendo críticas construtivas eu entendo não estou aqui para falar sobre críticas construtivas eu aceito as críticas construtivas o que me deixa indignado são pessoas que ficam lançando palavras negativas a gente né se você não está aqui para nos abençoar a gente se você não está aqui para nos dar uma palavra de bênção não nos amaldiçoe que as maldições não vão vir para mim porque deus está comigo está nos protegendo está protegendo nossas áreas está protegendo nossas criações acontece da gente perder um animal acontece eu faço o vídeo eu mostro porque as aves os animais eles fazem parte do vídeo eles fazem parte do canal aí para mim não ter que ficar justificando em todos os vídeos ou para o resto da vida aonde que está a angola fêmea o que aconteceu com o petute o petute morreu angola morreu no mesmo dia é o petute estava doente morreu é angolinha morreu do nada simplesmente caiu bateu as asas e morreu a nossa pavor morreu do nada a gente ninguém tem culpa disso da nossa pavor ter morrido eu estando aqui eu não estando a pavor ia ter morrer da mesma forma da mesmo jeito porque eu não ia ter como saber e eu não tenho como ficar com o olho 24 horas em cima de um aves porque aqui a gente tem muita coisa para fazer gente a gente atende nossas criações atende a gente está cuidando nossas criações eles não dormem no tempo gente eles não dormem à toa no mato eles têm um lugar certo para dormir todo dia eu estou falando estou mostrando inclusive mostrei a gente soltando nossos pavões pela manhã já mostrei várias vezes a gente prendendo nossos pavões à tarde certo então nossos pavões eles dormem preso eles têm um local para dormir e eu solto eles durante o dia nunca tive problema com o pavão ir para o mato ele sumiu gente no dia que ele sumiu por causa da pavoa mas graças a deus ele já retornou ele já está aqui novamente ele ficou três dias desaparecido no mato mas ele já retornou e ele está aqui novamente então tem coisas que acontecem a gente está mostrando porque aconteceu e a gente tem que mostrar para os escritos para as pessoas que estão aqui nos acompanhando que estão aqui né que sabem realmente da nossa lida da nossa luta a gente está buscando um animal no mato está procurando um animal gente não é para reclamar não é para falar fazer drama não é por nada disso é porque faz parte da nossa lida aqui gente faz parte da nossa lida faz parte do dia a dia de quem mora no sítio o sítio não é mil maravilhas pessoal para quem pensa que o sítio é mil maravilhas para quem pensa que o sítio é é um mar de rosa o sítio tem lida tem luta tem trabalho né e a gente está aqui nessa lida nessa luta trabalhando né a gente buscar um animal no morro isso aí não é nada a gente para a gente que mora aqui no sítio é normal faz parte a gente procurar um animal que está no mato para a gente pegar ele para sair com e tal faz parte a égua estava lá na fazenda lá embaixo pessoal falando não tem que fazer seca eu vou fazer seca na fazenda do vizinho a égua estava lá com o outro né faz seca tem que fazer seca tem que prender aqui no sítio também a gente não tem que deixar os animais presos porque aqui eles têm espaço tem pasto para pastar então eles vão ficar livre para pastar eles não podem ir para o vizinho concorda tem que fazer cerca de visão com o vizinho aqui para eles não fugirem mas eles não estão fugindo mais gente não estão parou eles acabou parou de fugir porque a gente passou eles para outra parte do sítio certo a gente me desculpe aí a indignação mas é eu comecei a ver uns comentários ali que me me deixaram chateado assim eu tinha que fazer esse desabafo porque se eu não fizesse desabafo aqui eu ia parar de fazer vídeos por algum longo tempo aí mas eu não quero parar de fazer vídeos aqui para vocês eu não quero porque tem muita gente que gosta da gente eu quero mandar um abraço para as pessoas que realmente se importam com a gente que se preocupam com a gente com nossas aves quero agradecer todos de coração agradecer mesmo muitos aqui que tem nos acompanhado que estão nos acompanhando que sabem da nossa lida da nossa luta a gente procurando o pavão muita gente criticando falando isso e aquilo a nossa pavoa morreu muita gente falando gente faz parte faz parte eu fiz o vídeo para falar que a nossa pavoa morreu fiz o vídeo para falar que a nossa angolinha morreu para mostrar que eu no sítio tem seus atos de baixo gente tem seus atos de baixo então a gente pessoal tem que entender isso aí né e é uma pena que muitos não vai chegar nesse vídeo para que que critica a gente não vai chegar nesse vídeo para para ouvir para saber das coisas né é uma pena né porque esse vídeo era para essas pessoas que só sabem criticar e só sabem falar coisas erradas né mas faz parte gente hoje eu tô saindo tô indo para a vila vou ir até a barra do turvo vou buscar milho mas eu nem vou fazer vídeo não vou porque as pessoas vão falar que eu só que eu só fico só vivo fora do sítio não é verdade nesse tempo que eu fiquei fora eu fiz os vídeos lá esses dias que eu fui para a vila não faz o que uma semana e pouco uma semana que eu fui para a vila comprei o milho lá trouxe ó já acabou o milho milho tem que voltar novamente comprar mas o pessoal vai falar mas por que que não planta o milho tá plantado ali mas demora quatro meses pessoal para dar para colher tá plantado milho já tá plantado uma parte está sendo plantado ainda certo então demora a gente vai ir para o sítio nesse ano a gente tem pessoa que fala assim ah não não tem nada no sítio não tem plantação é mas não é na noite para o dia que a gente vai fazer que a gente vai fazer tudo não tem como a gente fazer tudo da noite para o dia e a gente estava sozinho aqui agora graças a deus tem um menino para nos ajudar aqui para render um pouco mais o trabalho então no ano que vem a gente vai ter mais coisas a gente vai ter plantações mas isso para o ano que vem nesse ano não tem nada a gente depende de tudo de comprar gente então queria que o pessoal aí entendesse um pouco né soubesse um pouco mais é uma pena que eu tô falando é uma pena que as pessoas que criticam vão continuar criticando vão continuar falando coisas erradas e não sabem de nada não sabem da nossa vida não sabem do nosso do nosso do nosso canal não sabe da nossa lida não conhece nossa história não acompanha os vídeos anteriores não sabe que a gente está aqui no sítio muita gente falando que a gente abandonou essas aves aqui que os bichos estão morrendo estão sumindo porque estão abandonados porque o bicho precisa de carinho precisa da atenção precisa que o dono esteja junto gente eu estou aqui direto eu estou aqui todo dia a minha vida é essa agora a minha vida é estar aqui no sítio não tem outro lugar eu não tenho outra casa aqui perto para mim sair eu não tenho uma casa na vila a gente faz quase dois meses que eu não vejo minha família porque para cuidar dos nossos aves nosso sítio faz quase dois meses minha família está na cidade lá agora a gente vai trazer eles para o sítio em breve se Deus quiser a gente vai trazer eles mas a gente me desculpe e desculpe aí o desabafo me desculpe a maneira que eu estou falando eu sei que muitos vão entender a gente aí né mas tem coisas que deixa a gente muito 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 triste muito chateado mesmo muito e eu peço o pessoal aí que me perdoe me desculpe pelo desabafo aqui né mas é isso aí gente eu vou pegar aqui vou descer lá para baixo vou levar a égua lembrando gente que eu vou levar a égua e vou deixar ela na fazenda vou deixar ela solta quando eu voltar buscar ela não é porque ela fugiu já vou deixar bem claro que não é porque ela fugiu tá é porque eu deixei a égua lá tá certo eu acredito que ela está no cio novamente mas tomara que sei lá eu acho que ela não pegou cria e ela entrou no cio novamente eu vou levar ela para garantir tá meio difícil para agarrar cria né mas é isso aí gente sem mais enrolação a gente vai finalizar por aqui obrigado a todos aí que acompanha nosso canal continuem aí compartilhando nossos vídeos vocês que gostam aqui do nosso canal que estão aqui junto com a gente para sumar obrigado a todos Deus abençoe a vida de cada um de vocês vai pegar um vento aí vai ficar ruim aqui a gravação agora mas tudo de bom gente valeu valeu aguardo vocês nos próximos vídeos gente a gente vai ver se a gente talvez a gente faz vídeos lá para baixo lá na aqui no canal vida na roça no canal se tiver cidade com Gilson Cordeiro talvez a gente não faça mais porque aqui no vida na roça tenho certeza que o pessoal tá aqui porque gosta da gente acompanha a gente está aqui para sumar né e no canal se tiver cidade eu entendo muita gente também está lá né para nos apoiar mas tem muita gente que está lá só de olho só para bisbilhotar mesmo e falar mal da nossa vida né então a gente volta com os vídeos no nosso diversidade aqui no sítio talvez vamos ver como vai ser valeu gente valeu valeu um abraço a todos até o próximo vídeo e aí e aí e aí